A Receita Federal libera amanhã a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2016 e também a lotes residuais das declarações feitas entre 2008 e 2015. A restituição vai ser creditada nas contas bancárias de 1 milhão e 600 mil contribuintes no dia 15 de junho. Serão mais de 2 bilhões e meio de reais. Para você saber se está neste primeiro lote, é só acessar o site receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone, o número que aparece aí na sua tela, 146.